Tico, traz o teu para cá, traz! É, meu filho aí, hahaha, ai papai, corre não, fica fazendo é o verdinho de fêmea, pega, pega filho de rapariga, eita verde rei bruto, vai, de novo, uuuh rapaz, ai papai, rapaz o verdinho aqui é bruto viu, quer cantar na cara do verdinho, se pedeirando, olha aí, ai, 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 tá batendo no meu o que, mano, que é o Silvestre Talone, mano, não canta não, se cantar na cara do meu, o meu pega, vai garoto, Ai, 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 ai Tchau!